O medo de perder os filhos transformou esta mulher de 30 anos em refém do próprio marido. Durante 14 anos, ela aguentou as agressões dentro de casa por um motivo muito forte. Por medo. Independência, dependência dele, sabe? Na época eu não trabalhava, eu casei com ele, eu tinha 15 anos que eu fui morar com ele. Minha mãe tinha abandonado a gente e eu não tinha muito pra onde ir, onde eu acabava ficando com ele. Ele sabia desse medo mesmo, aonde ele me batia, ia me esplancar, mas sabia que eu ia estar sempre ali. É um medo que não tem explicação. Eu acho que quem passa por isso sabe. O homem com quem ela conviveu até novembro do ano passado era o usuário de drogas. Sob efeito do crack e do álcool, qualquer comportamento virava motivo para que as agressões começassem. Ele chegava e, tipo assim, ele queria comida. Qualquer hora da madrugada, se ele chegasse, eu tinha que levantar e fazer comida para ele. E não é esquentar, é fazer a comida. Se a comida não tivesse do gosto, já era o suficiente para ele me bater. E o mais engraçado é que ele só batia na minha cabeça. Ele vira e mexe, ele fala que bater na cabeça não dava corpo dele. Então, por sequela disso hoje, eu sinto muita dor de cabeça. O comportamento perigoso do marido continuou até o dia em que ela quase perdeu a vida na frente dos próprios filhos. O caso dela é um exemplo do perfil mais comum de agressões físicas que as mulheres sofrem. Geralmente, o marido ou o companheiro é quem comete os ataques, que elas aguentam caladas, até criarem coragem para procurar ajuda. Em média, 150 casos de violência contra a mulher são registrados por mês em Bauru. Nem sempre são agressões físicas. Uma grande parte são ameaças verbais. Porém, o que mais preocupa as autoridades é que as mulheres demoram para procurar ajuda. E só fazem isso depois de passarem por várias situações de violência dentro da própria casa. Vários fatores mantêm a mulher nessa situação de violência. O primeiro deles é o medo. Principalmente o medo de romper o relacionamento. A gente vê muito na mídia, quando sai, que a mulher tenta se separar. É onde o agressor fica mais violento porque ele sente que perdeu o controle. E essa situação, então, o derrompimento do relacionamento é a mais difícil. E além do medo, vergonha de ter que admitir para a família que está passando por essa situação. Falta de apoio social, falta de apoio da família. Cláudia é coordenadora de um abrigo para mulheres em situação de risco, mantido pela prefeitura. Atualmente, quatro mulheres moram no local. Uma delas é a vítima mostrada no começo da reportagem, que veio para cá com os cinco filhos. Elas se dividem nas tarefas domésticas enquanto cuidam dos filhos. Doze crianças vivem com elas em situação mais segura. Para manter essa tranquilidade, o sigilo é a principal defesa. A única segurança que a gente tem na casa é o sigilo. Então, não pode receber visita, sair sem ter um motivo como saúde, ir atrás de trabalho. Amparadas pela Lei Maria da Penha, em vigor desde 2006, elas têm a chance de colocar na cadeia as pessoas que as agrediram. Mas para que o processo tenha andamento, depende da coragem da vítima, o que nem sempre acontece. A maior parte delas só registram boletim de ocorrência. E depois, acho que acabam se reconciliando com o agressor ou com o autor e acabam não dando prosseguimento. E mesmo, às vezes, que dá prosseguimento, elas voltam se retratando. Isso é ruim, porque dá impressão da impunidade, que não acontece nada. Então, só registrando o boletim, a impressão que o autor tem é que nada vai acontecer para ele. Então, quando ela não representa, não vai virar processo criminal. E quando ela se retrata, também não vai virar processo criminal. Ou seja, ele não vai ter punição, mesmo tendo cometido a violência doméstica. Com as denúncias e a coragem das vítimas de levar o processo adiante, é que as autoridades podem agir. A informação é um mecanismo, saber que as pessoas não são objetos, saber que não podem ser tratadas como objetos. E que nós temos aí a lei Maria da Penha, para que as pessoas cumpram e temam também a penalidade da legislação. Então, muitas vezes, as mulheres não acreditam que elas têm esse direito, que elas estão diante de posse desse direito de colocar o agressor na cadeia. Ela pensa que isso não vai acontecer. Por quê? Porque ela não tem a informação. E muitas vezes, o marido é o provedor do lar, aquele que trabalha, traz o dinheiro. Ela acredita também que ela não vai superar e que vai viver naquela condição, com aquele mando, com aquela violência. Então, é importante também a inserção da mulher no mercado de trabalho. Quem já sofreu a dor da violência física, alerta. Ser corajosa é o primeiro passo para uma vida mais segura. Vá atrás de ajuda, procura a delegacia, procure o que puder, mas sai da sua vida. Porque se ele não matou ainda, ele vai matar. Porque eles não têm coração. Quer dizer, é perigoso. É muito perigoso. Eles são capazes de tudo. Legenda Adriana Zanotto